Se você não quer mais acompanhar alguns acordes tocando só a cabeça da nota desse jeito Fiquem ligados aqui na nossa aula porque eu vou ensinar vocês a fazerem algumas variações em cima desses acordes Eu sou Fernando Tavares, professor de Contrabaixo, estou aqui hoje com uma parceiraça da Datalink Eu vou apresentar algumas variações, algumas ferramentas para vocês criarem umas linhas bem legais de Contrabaixo Coisas bem simples, mas que são muito funcionais para aqueles caras que querem criar ideias novas, tá? Vamos lá para os primeiros exercícios Para passar os exemplos aí, eu vou usar uma base bem simples com alguns acordes bem usados aí, bem comuns, né? Que seriam os acordes de Dó maior, tá? Que aí no caso a fundamental estaria no Dó Depois Lá menor Ré menor E o Sol maior, tá bem? Essa base, Dó, Lá menor, Ré menor e Sol Vai ser a base que nós usaremos como padrão aí para aplicar todas as nossas ferramentas A primeira ferramenta aí que eu quero aplicar para vocês é a seguinte A ideia sempre com uma levadinha bem característica de rock'n'roll aí, de pop rock Que é uma levadinha tocando duas notas por tempo, tá? A gente costuma chamar essa levadinha de levada de colcheia É o nome mais técnico, mas assim A ideia é assim, sempre duas notinhas por tempo Então, seria assim A primeira variação que eu vou mostrar para vocês É uma variação que eu chamo de quintas e oitavas Eu gosto muito dessa variação porque ela é uma variação bem simples E ela é muito utilizada por diversos baixistas, tá? É uma forma bem tranquila aqui, ó Que eu vou tocar assim, ó O Dó, né? A quinta vai estar sempre no dedinho 3 aqui, ó Tá vendo? Fazendo esse shapezinho aqui, ó A quinta E a oitava, ó Com o dedinho 4 aqui, ó Beleza? As três, ó Fundamental quinta e oitava, né? Bem legal Essa é a primeira variação O que ela tem de legal? Apesar dos acordes serem maiores e menores Ela cabe Você pode usar a fundamental quinta e oitava em qualquer acorde Desde que ele seja maior ou menor A maioria das músicas são feitas com esses dois tipos de acordes, né? Então ela é bem padrão, tá? Então eu vou tocar um pouquinho as quintas e oitavas aqui Para mostrar para vocês como é que ela fica dentro da levada Então eu vou tocar um pouquinho as quintas e oitava em qualquer acorde Além dessas variações que eu mostrei para vocês aí A gente pode brincar com outras ideias, né? Por exemplo, fazendo ao contrário Vocês viram, eu peguei a oitava primeiro Depois a quinta, né? Isso sempre em qualquer acorde Vou tocar um pouquinho aqui só para vocês verem Agora eu vou falar um pouquinho sobre as tríades As tríades, elas são um pouquinho mais específicas do que as quintas e oitavas, né? Para a gente, tanto faz, né? Para a quinta e oitava, se o acorde é maior ou menor, a forma era sempre a mesma Para a tríade, vai ter uma forma diferente para o maior E outra para o menor Quer ver? Vou mostrar para vocês aqui A forma do maior é assim, ó Aí no Lá menor, a forma vai ser essa daqui, ó Lá, Dó, Mi, né? A do Ré, como é Ré menor, vai perceber que é a mesma forminha do Lá menor, ó E o Sol é maior, então é a mesma forminha do Dó maior Passando as forminhas de novo, ó Dó Lá menor Ré menor Sol maior Legal, né? Agora eu vou mostrar umas variaçõezinhas para vocês dentro da levada E aí Se inscreva no canal Para a Pentatônica Ela vai funcionar mais ou menos Ela tem duas ideias de aplicações Para a Pentatônica Mas eu vou deixar aqui para vocês hoje Para não confundir muito a cabeça de vocês Uma aplicação mais tranquila Que é muito parecida com a da Triad Nós teremos uma forminha para maior E outra forminha para menor Então por exemplo, a forminha para maior é essa daqui E a forminha para menor é essa outra aqui Legal, né? E aí, agora em Ré menor Vocês vão perceber que eu vou usar a mesma forminha do Lá menor E a do Sol, mesma forminha do Dó Bom, então eu vou aplicar agora na levada Essas formas de Pentatônicas Lembrando, Dó maior Lá menor Ré menor Sol maior Vamos colocar nas servadas? Vamos colocar nas servadas? Que são as formas básicas de Pentatônica Eu tenho uma outra que eu gosto muito Que é uma forma que eu digo que nós estamos usando os quadradinhos Vocês vão perceber porquê Quer ver? Imagina em Dó, né? Faço aqui Como que é essa forma? Eu pego aqui a nota Mi e a nota Lá Tá vendo? Casa 2 aqui E passo aqui para a casa 7 Fica bem legal, né? Às vezes para você criar alguma frase É bem melhor você fazer o quadradinho Porque a mão fica mais fechada, entendeu? Aqui, às vezes, você tem que abrir muito a mão, né? Se você tiver um pouco de dificuldade de digitação Pode te atrapalhar para ficar com uma desenvoltura, né? Para fazer a frase Olha que barato, hein? Sol, quer ver? Legal, né? Pegar o dedo, puxou para frente Aqui, ó Duas casinhas para frente E você já tem um quadradinho aqui, tá bom? Para menor, a mesma ideia Eu vou fazer em Lá menor, ó Você puxa para trás, ó Legal, né? Aí, a forma Eu faço aqui, ó Um grupinho de quadradinhos, né? Puxo para frente Tá vendo? Eu gosto muito dessa digitação É muito fácil Quer ver? Em Ré menor, a mesma ideia, ó Legal, né? Agora eu vou mostrar umas levadas aí para vocês Utilizando essas formas, tá? Bom, é isso aí Agora eu vou fazer quatro linhas diferentes aí Misturando todas essas ideias que a gente fez, tá? E vocês podem fazer isso mesmo A ideia é qualquer Vocês não precisam assim Ah, eu tenho que fazer uma linha com quintas e oitavas Então só com quintas e oitavas Na verdade, você pode misturar tudo, né? E aí, tentar criar algumas linhas realmente que vocês gostem É sempre a ideia de você tentar praticar E falar Oh, essa frase eu gosto Por exemplo, a ideia das forminhas da penta, né? Que eu tenho as duas digitações Eu raramente uso a digitação padrão, né? Eu geralmente uso essa outra que eu trago para cá Porque eu gosto muito mais de como ela soa Me dá umas ideias para fazer uns slides Umas coisas diferentes aí, tá? Então, na verdade, eu vou mostrar quatro linhas Aplicando tudo Vocês verão aí que eu vou usar quintas e oitavas Com triad Depois com penta Com modelo 1 Com desenho 1 Desenho 2 Tá bem? Vamos lá, então? Bom, não pense que você pode usar Essas linhas só nessas levadinhas de rock O que é legal dessas ideias que eu passei para vocês É que vocês podem usar em vários estilos diferentes, né? No caso aqui, eu vou exemplificar para vocês agora Uma baladinha A galera toca um monte de baladinha, né? Bem simples, tá? Vocês perceberão, assim, pela linha que eu vou mostrar aqui Que eu vou usar também triad Vou usar quintas e oitavas Vou usar pentatônica, tá? E o mais legal também Ela está em outro tom Está em sol maior Não tem problema Vocês podem fazer em outros ritmos E também em outros tons, né? Ou seja, vocês podem aplicar em vários lugares Tente também fazer algumas levadas aí Outras variações suas mesmo, né? Tente aplicar Pode jogar nas músicas que você toca No seu repertório do dia a dia, sabe? Mesmo que a música, de repente, não tenha uma linha Que use esses elementos Talvez você possa chegar e colocar algumas ideias E criar linhas diferentes e bem legais O que eu sempre digo para a galera, né? Toma um pouco de cuidado Para não exagerar muito Porque é aquela brincadeira Se você faz uma vez, fica legal Duas, três Aí começa a ficar meio repetitivo, né? Então, assim Tenta não jogar toda hora Sempre nos momentos especiais Você vai ver que suas linhas vão ficar geniais Tá bom? Vamos lá, então? Vamos lá, então? É isso aí Espero que vocês tenham curtido a nossa aula aí Escute o nosso cabo Pode me seguir nas redes sociais Aí no meu site, tá? Feitavares.com.br Tem várias aulas por lá também Abraço e até a próxima Essa carinha de canalha no final, né?